Ó que vida louca, vida louca, ó que vida louca, tudo que o mundo tem, ó que vida louca, vida louca... Suas lindas me enjoam, eu vou tomar um lembro, vivência de crime é desde pequeno, não tô na mira dos canos, eu tô na mira de um aquel, esse clembozina azul, tem como um herói olhando, consumido pelo crime, o craque é louco vendo, ele vem que era o 18, um lar na boca tá vendendo, E eu venci por nessa guerra, meu conceito tá crescendo, quando eu ganhar meu carro, minha mãe vai ganhar o prêmio, fala que é bandido bravo, da favela pra chabeira, cê é bandido sexta, olha eu quero ver segunda fé, o oito ano de idade viu primeiro na lixeira, o que passa no jornal, nunca é a história inteiro, tudo depende daquilo que faço, aquilo que penso, aquilo que quero, eu da guerra sou broxinhaço, hoje tá fora, está esse inferno, Mas a diferença é que eu não ganhei pro pai, se a tua garância soube, mente fraca sempre cai, pode separar o corpo, o queijo é dia a dia é pai, divulguei esse fininho pra pôr minha na pinhada, ele tava na boca, era sua emoção, diferente do mano, tá sem missão, olha só o instante, faltou comoção, isso aqui vai tocar na marina pra mim, A mesmo tipo é com a forma na boca, ela tá brancisa com boca, barulho de bala rouca, o passe falso, o último vestido é na forca, ela foge com raiva, goza, deixa eu numa poça, história longa, você parou no prefácio, os criados bateram no rádio, entre você e o chum, não quero ver mais arco, Tua vida se foi tirada, era guiado pelo ódio, sorriu, mas só ouvia tristeza, desabafando uma rádio, fumando um cigarro, bocada na mesa, desaparado com o topo, repulso e bolado, o primeiro aceita, Vejo com certo pelo coletivo, sedã, isso não aceita, primeira toca de tiro, vem a nossa lua e venceu o seu porte, sempre nasce com o conjunto, o perfil do dele era a boca da pote, Fudei na pote da barra e da gama, ganhei um de presente, um posto, golpe seguida, mano, deixou forte, liberou o balaço, ele pode, é de visita, mais 75 balaço, a copo antes, velho, foca nos vídeos, crime amargo, namoro, evidência de leite, Carro por caga, vendendo uma dessa, igual assim, um dos anjos leite, se eu não faço, que é assim, que estrela, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Nos fizeram tubarão, hoje varejando o guaco, acha que é bandido, brabo, você são peixe pequeno, o estado que nos ab town, chorando, por leite, não é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Venha alongando falando, mas senhor não tem forma, se eu ver não tenho formar, se eu quero com as pessoas com o governo integrão, eu falo que esses pop-commerce é normal, Já , já cá, espera da casa da River Down, então os que me julgam meus filhos que estão felizes, E se você deve ter um fitaição! É de defender o canto da pressa Aqui da passagem se amada Br케 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?